Porta estandarte Nativa Guerreira, tua doce é o legado da paixão Revolução é a magia e o brilho dos teus passos Tua beleza é a própria poesia Ginga, baile, salta, o pavilhão azul Oi, caprichoso Bela floresta, fenômeno da natureza Faça a tua garra quando cansa E seguindo a tua dor Essa verana nesse chão Porta estandarte O teu bailado, transigado a tua arte Esse teu jeito canchoso de dançar Onde estou a tua nação Porta estandarte No infinito brilho de serra d'alva Dança na arena, na cena marialva Exaltando o pavilhão Nativa Guerreira, tua doce é o legado da paixão Revolução é a magia e o brilho dos teus passos Tua beleza é a própria poesia Ginga, baile, salta, o pavilhão azul Oi, caprichoso Bela floresta, fenômeno da natureza Faça a tua garra quando cansa E seguindo a tua dor Essa verana nesse chão Porta estandarte O teu bailado, transigado a tua arte Esse teu jeito canchoso de dançar Onde estou a tua nação Porta estandarte No infinito brilho de serra d'alva Dança na arena, na cena marialva Exaltando o pavilhão Música 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 Legenda Adriana Zanotto